Galera que compartilha nossos vídeos, mais um sucesso pra você curtir e compartilhar com o Regi Você não liga mais, nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto, não importa pra você E quando eu te chamo, fica sempre pra depois Eu acho que estou perdendo você A gente foi feliz, ia tudo muito bem E nem desconfiava que eu não era de ninguém Nosso amor eterno, tá ficando passageiro Eu acho que estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu faço dói Você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar E verás a Deus em seu olhar Eu acho que estou perdendo você Diz que não há Diz que não há Diz que não estou perdendo você Diz que não há Diz que não há Diz que eu não estou perdendo você Me diz que eu não estou perdendo você